Eu sou o Ikki, o cavaleiro de feiras. Eu vou nascer as cinzas para viver uma outra vida. Eu sou o que me envolve. Grita, que a arma dura de feiras é a melhor vida. Eu en Controller eu lado para perder um jeito! menjadi Final as mesmas! Diga, o que sente quando está no inferno? Não, Diga, não consegue nem me ajudar. A armadura de Fênix é eterna. A armadura de Fênix é e de volta. Aplausos Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!